Ó, o baiano mandou uma mensagem, eu vou explanar ele aqui, ele mandou uma mensagem que é o seguinte, falou Passa as candidatas pro cara que trabalha comigo, ele não vai me mostrar pra não tirar a surpresa Confio, confio Confio O baiano, Zapo Calote é íntegro, o Zapo Calote é a única instituição do Brasil que trabalha corretamente Tá querendo informações privilegiadas? Não, aqui O Zapo Calote da Gabi, eu já não deixei as streamers participar, porque senão ia ficar Ah, minha amiguinha vai participar e tal, aí vai deixar lá pra final Aqui não Aqui não, Zapo Calote